Salve, salve galera, Ryze Gamer com mais um vídeo aí pra vocês, pois bem, vamos lá. É, como vocês sabem, há um tempo atrás aí eu tinha falado que o JB, né, Art Mods, ele tinha feito uma postagem lá na página oficial dele lá, sobre a atualização dos caminhões, né, que ele ia ir trabalhando lá nas atualizações e à medida que for saindo ele ia colocando aqui no site dele. E hoje aí, ele postou lá na página, né galera, o link aí, ó, do site, que vocês estão vendo aí o site oficial dele, ó, JB Art Mods, e tá aqui, ó, dois caminhões atualizados aí pra 1.34. A princípio, tá funcionando a 1.34, tá, eu não testei na 1.35, então, eu não tenho como afirmar. É, o Mercedes-Benz 1934 séries, né, aí é o 1929, 1932, 1933 e 1934, e o MB 1919, esses dois caminhões aí, é o 1519, mas aqui embaixo é 1919, né, então acho que vale é o que tá aqui em cima. Então aí, ó, dois caminhões, a galera que é raiz aí do ETS2, que joga há muito tempo, tá ligado que os mods do JB é top, fechou? A gente vai lá pra dentro do jogo, que a gente vai mostrar aqui pra vocês aí os caminhões no game, né, cara? Vamos ativar aqui, eu tô aqui no mapa do Leandro, o mapa, aí, ó, os dois caminhões, ó, Mercedes-Benz 1519, 1525 e Mercedes-Benz 1934 V3. Deixa eu desativar aqui os packs do JL Truck, vou dar uma desativada nesses mods aqui agora, porque eu já mostrei na live anterior, o foco agora já é outro. Vamos ver aqui se não tem nada da Mercedes aqui pra não conflitar, não tem não, então vamos lá. Ativando aqui, vou colocar aqui abaixo do fordão ali. Desativar, deixa eu... Ah, aqui tem um artigo aqui, deixa eu tirar esse artigo daqui também. Acho que é isso, vamos carregar o jogo aí, vamos ver. Fechou, né, tamo aí dentro do jogo. Vamos lá na loja de caminhões, Mercedes aqui, ó, dar um visitar o concessionário. Lembrando que eu estou na versão .34 do jogo, tá, galera? Meu jogo tá na versão anterior. Olha aí, ó, 1519, 1934 simples. Cara, esse caminhão tem muito opcional, véi. Vocês não têm ideia, mano. Aí, ó, cabine são três. Três opcionais de cabine. Chassi aí, tem uma porrada de chassi, mano. Aí, ó, agora não tá crashando. Quem lembra aí da versão que tava antiga, quando você mudava o chassi do jogo, crashava. É... Interiorzão aí, ó, logo do JB Art Mods ali, ó. Top demais. Cara, é foda. Aí tem as pinturas que você pode tá escolhendo aí, todas funcionam. Opcionais, olha aí, ó. Eu não vou mexer em opcionais, galera. Vocês baixam o mod aí e fazem o teste aqui. Vocês vão curtir, mano. O caminhão é top demais. Vamos pôr o aerofólio aqui pra nós ver de qual é. Agora nós temos nossa mula bombada de volta, mano. Que da hora, véi. O interior também, ó. Cheio de opcionais aí, ó. GPS grandão ali. O ornamento lá do capô, ó lá, ó. Então tá aí. Vamos bolar no outro agora. Vamos lá no 1519. 1519, mano. Cabinada aí, ó. Aí tem as opções aí também, ó. De cabine. Muda ali a grade, ó. Se vocês repararem ali, ó. Tá vendo, ó. O 1525 e o 1525 simples. Chassis, no caso desse caminhão, é só 4x2. Duas opções de motores, transmissões. Tem várias. Interiorzão aí, ó. Top demais. É... Mesma coisa as pinturas aí. Você vai colocar ali. A faixa tá ali. Os opcionais do mod também, ó. Placa ali e tal. Para-choque aqui, ó. A base lá do para-choque. Mano. Top demais, hein. Lembrando. Agora é a atualização oficial, cara. A atualização do JB. O próprio JB que atualizou, mano. Tá ligado? Eu já tinha falado aí. Quem acompanha meu canal há mais tempo aí. Quem acompanha as lives aí. Eu já tinha falado. Que eu vi uma postagem dele na página. Onde ele falou que tava atualizando os caminhões. Que assim que tivesse atualizado certinho. Ele ia trazer pra download. Então tá aí, ó. Pra quem curte os mods do JB. Tá aí dois caminhões aí. Atualizados, né não? Então tá aí, ó. Mercedes-Benz 1934. Mercedes-Benz 1519. Site oficial, JB Art Mods. Postagem dele. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Rise Gamer. Tamo junto. Valeu. Fui. E é isso aí, galera. E é isso aí. 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 Obrigado.